Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como a gente cola a fita e como que damos acabamento no MDF, beleza? Bom, eu utilizo coladeira de borba, tá? Mas eu vou fazer um próximo vídeo fazendo a colagem normal, com cola fórmica mesmo. Tá? Mas vamos lá. Eu vou colar a fita. Eu vou afiletar aqui três lados pra vocês verem. Tá? Então eu vou... É... Eu só vou conseguir colar a fita nas duas extremidades. Aqui eu só vou conseguir colar depois que der o acabamento nessas duas. Vamos lá. Primeiro passo é você ter que trabalhar com alguma coisa bem moada. Eu trabalho com essa lâmina de plana, né? Mas tem gente que trabalha com estilete ou até mesmo com aquele refilador que compra já pronto, né? Bom, vamos lá. Primeiro eu tiro aqui em cima. Tiro as pontas primeiro. O interessante é dobrar um pouquinho a ponta. Fica mais fácil pra lâmina entrar ali. Certo. Depois disso... E também é bem interessante aqui, pra explicar pra vocês. Dobra um pouquinho essa ponta. Da fita de borda? Isso. Acho que dá pra ver melhor aí. Aí. A lâmina tem que entrar meio inclinada. Meio inclinada. Porém... Porém... Ela não pode fazer nenhum ângulo. Nem assim. Assim ela não pode fazer. Ela tem que trabalhar rente. Ela tem que trabalhar em cima da MDF em si. Ó. Sem pressa. E também não é força. É questão de jeito. Bebei. Aqui tá meio desgarçadinho a MDF, mas é com corte na série. Bom, feito isso... Feito isso... A gente só passa a lima pra tirar alguma rebarbinha que tem, ó. Pra cima mesmo. Sempre pra cima, tá? Nunca pra baixo. Ó. A ponta é esse lado aqui, ó. Dobrei a ponta. Passei. A lima não pode ser muito grossa. Tem que ter uma lima meio fina, né? Bom. Prontinho aqui. Agora eu vou colocar... Vou colar a fita nessa extremidade aqui pra te mostrar como que dava acabamento na junção das fitas. Mesmo esquema. Dobramos aqui a ponta pra baixo. Tiramos. Do outro lado também. Isso aqui é marca de cola. Bom. Aqui nas emendas, o acabamento é com a lima. Se tiver muito, que nem que falta muito ainda pra tirar, eu tiro na lâmina. Né? Mas feito isso, tem que vir na lima, ó. Sempre reto, ó. Ela tem que tá reta aqui, ó. Ela tem que tá reta. Se ela inclinar é muito pouco. Se ela fizer assim, acaba fazendo um dente. Vai desgastar muito. Bom, pessoal. É isso. Feito isso, é só eu limpar. Eu vou pegar o tinto pra limpar aqui. Pra limpar a luz. A limpeza, eu utilizo o thinner. Um thinner com estopo, né? Não muito molhada, só... Só úmida, na verdade. Ó. Que ela tira toda a marca de tinta. Tanto a cola, né? Que eu utilizo aqui, que é a cola de coladeira de borda, né? Alta temperatura. Quanto a cola fórmica. Cola de contato. Ó. Aqui tá esgarçado, mas foi a serra. Isso aqui foi um retalho, na verdade, que eu peguei ali, né? Bom, só pra vocês verem aí o acabamento, como que fica. Ver se dá pra focar aqui, ó. Perfeito. Perfeito. Aqui temos a emenda também, ó. Perfeito. Então é isso aí, pessoal. Alguma sugestão de vídeo, é só escrever aí nos comentários que a gente vai providenciar pra vocês aí.